Eu sou o João, assessor de investimentos na XP, faz nove meses. Eu moro na cidade de Vitória da Conquista, que é o interior da Bahia, participando de um novo projeto que se chama XP NUE. Na verdade, quando você está em uma empresa que você está livre para ser quem você é, você consegue desenvolver o seu potencial máximo profissional e pessoal dentro do ambiente de trabalho. Hoje eu me sinto totalmente livre para mostrar quem eu sou, que eu sou casado com o Millen, faz 11 anos, e isso me deixa à vontade para falar de qualquer assunto com a minha equipe, não só com a minha equipe, mas com outras pessoas de dentro da empresa, e eu não preciso ficar me preocupando em esconder alguma coisa. Quando você entra em uma empresa e ela tem um coletivo, primeiro você já sente que tem um grupo de pertencimento ali dentro daquele local, a gente chama de Safe Place, porque ali você pode ser, além do que toda empresa, mas ali você se sente mais seguro ainda para ser quem você é, e você consegue verificar que tem pessoas em todas as áreas que são LGBTQIA+, e aí nós estamos falando ali de iguais para iguais. O grupo serve para a gente compartilhar nossas dores e vitórias, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Tenho certeza que falar abertamente sobre quem você é ou quem você pensa vai conseguir com que você fique mais aliviado, mais tranquilo, com menos peso nas costas, e você vai conseguir desenvolver todas as suas potencialidades. Então, o conselho que eu daria é, erre se tiver que errar, ou acerte se tiver que acertar, mas fale o que está dentro de você. Acho que faz toda a diferença desde o início. Sinceridade e transparência sempre.